Pra gente, estávamos eu e vivi aqui no Trelelê. Tanta coisa, né? Falando de muita coisa. Mas chegávamos ao ponto de lembrar do quanto que a gente muitas vezes fica complicando lá o dia a dia em casa, que a gente não tem receita prática. Pra fazer alguma coisa diferente, né? Eu quero fazer uma comidinha pro jantar, ou então eu quero um lanche diferente, quero fazer pro aniversário, essa receita é pra isso. E o bom, gente, que é uma receita tão pensátil, tá vendo o que a gente tava dizendo? Sobre a carne moída, faz de carne moída. Sobre a escarola, faz de escarola. Tem frango na geladeira, faz de frango. Põe carne assada, aí você pode fazer de atum. Fica prático, né? Fica prático e é muito bom. Vamos anotar os ingredientes, gente? O que a gente vai usar? Pra massa, são quatro ovos, duas xícaras de chá e meia de leite, uma xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de batata descascada, cozida, e em cubinhos, porque a gente vai encontrar os pedacinhos, né? É isso que é legal. Uma xícara de chá e meia de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, e uma colher de sopa de fermento em pó. Pro recheio, presunto ralado ou picadinho, mussarela ralada ou picadinha, e ervas a gosto. Só isso? Tudo isso. Pô, gente, que prático. E bem que você disse que era super fácil de fazer, né, Vivi? É rapidinho e você consegue fazer junto com a gente. É, então. Eu vou bater aqui, esse aqui eu trouxe com azeite, porque você também pode fazer essa massa com azeite. O que também fica bem legal, né, de sabor. E é bem pouquinho azeite, então você não vai gastar muito, não vai encarecer muito essa receita. E tem azeite bom e barato hoje em dia, né? E você encontra de todos os preços. Eu paguei, acho que, 6 reais em 500 ml. E um azeite bom. Então eu vou bater todos os líquidos aqui, com um pouquinho de sal. Tá. Essa receita você consegue fazer na mão também, Kátia. Só misturar na mão. Você tem de liquidificador, né? É. Mas eu vou bater um pouquinho, só pra emocionar melhor. Pra facilitar, né? E aí depois eu bato na mão. Tá. A cabeça não segura tanto. É, pra segurar a tampa, você vai ter que segurar a cabeça, depois toda melada. A gente vai pôr todo o líquido aqui, ó. Tá. E agora, eu vou vir com a batata. A batata se for em cubinhos, porque você quer encontrar os pedacinhos dela, né? Mas se você fizer com ela amassada, ah, sobrou um pouquinho do purê. Aí o que você vai fazer? Você não vai bater no liquidificador, porque senão ela vai ficar muito elástica e vai acabar solando. Porque ela solta o amido dela, né? Ela é muito... Ela tem bastante amido, então não vai ficar tão legal. Por isso que eu coloco sempre em cubinhos e vou misturando aos poucos. E se você bater, ah, esqueci, bati. Bate bem pouquinho só. É, não deixa... Porque a gente às vezes acha quanto mais bate, melhor, né? Não. Não é assim. Os líquidos é importante você bater bastante tempo. Mas farinha, tudo isso que você vai adicionar na massa, o fermento em pó, não pode bater muito. Tá. Tá no liquidificador, senão ele fica uma sola. Aí eu vou misturar aqui e eu vou jogando a farinha. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Essa massa também você pode temperar. Você pode colocar um pouquinho de orégano, manjericão, azarinha. Aquela cebola seca ou alho seco, né? Fica bom, né? Nossa, tem bastante tempero agora desidratado e que é gostoso, né? Antigamente eles eram estranhos, né? Ninguém usava. Mas hoje eles estão sendo desidratados de um jeito tão legal que depois quando a gente faz o prato ele parece que volta ao sabor normal, né? É, fica uma delícia. É bem gostoso. E como é assado e essa massa é mais líquida do que uma massa tradicional de torta, por exemplo, então ela vai pegando bastante o gosto. Eu vou pôr um pouquinho aqui dessa cebola. Que ervas que você tem aí? Eu tenho cheiro verde. Eu pus um pouquinho de cebolinha e salsa. Tá. Fresco mesmo. Mas se eu tivesse manjericão. Manjericão não. Eu não pus, eu pus só ali em cima da outra. É, porque eu tô sentindo o cheirinho de manjericão. Ah, vem de lá. Mas é esse aqui que tá no forno. Ah, é o que tá no forno. Ah, entendeu? Ó, o nariz grande não é à toa, né? Serve pra alguma coisa, né? Ela sabe de longe o que vai ser. Sei de longe. O cheirinho do que que tá vindo. Você pode pôr queijo ralado também nessa massa, que eu acho que fica bem gostoso, tá? Deixa eu tirar pra você. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa aqui eu vou passar um pouquinho só de óleo, porque essa forma, ela tá novinha e não vai precisar enfarinhar. Tá. Mas pra quem não tem uma quantia aderente, dá uma montada enfarinhada, né? Você dá uma montada, enfarinhada, ou então aquele sprayzinho que a gente usou outro dia também. Tá. Enquanto você mexe mais um pouquinho aqui, eu vou ali, já volto rapidinho. Beleza. Aí a gente vai cozinha, ó. Tá bom. Ele risa demais. Não, ele é muito engraçado. Esse Rogério eu conheço há 20 anos, 20 e poucos anos. O bichinho tá sempre igual. Ele tá sempre fazendo piada. Fala a idade sim, Rogério. Fala que você tá conservado. Nem parece que você tem 60 anos. Não, 60 não tem, mas 40 e pouquinho tem. Agora eu vou colocar o fermento. 42, ó. Tá ótimo. Você viu? Não parece. Tá ótimo mesmo. Agora o fermento? O fermento em pó por último, tá? Ah, tá esquentando. Eu esquentei no forno, agora eu tô esquentando um pouquinho mais pra ele ficar bem quentinho por dentro. Eu vou pôr, ó, a massa. Você põe metade? Não, porque ela já é um pouco líquida. Ah, que legal. Ela já é um pouco líquida. Lembra aquele truque que a gente fez da outra vez? Ah, de passar um pouquinho na farinha nos recheios? Lembro. Pra ela não afundar? Nesse caso a gente quer que ele dê uma afundadinha. Pra ficar toda a massinha com recheio, né? Toda a massinha. Eu coloco sempre primeiro o presunto, porque senão ele queima. Se ele ficar muito em cima, ele vai acabar queimando, tá? Na massa. Aí eu ponho aqui na assadeira, distribui bem. Você pode pôr tomate também. Ah. Esse que eu assei agora, eu coloquei tomatinho, coloquei a escarola, coloquei cebola, pra ele ficar bem caprichado. E agora a gente vem... A massará. Sem miserê, né? É. Miserê aqui não dá. Você falou no atum. Coloca o atum com tomate, cebola, fica bom, né? Hum, com brócolis. Eu tô até salivando porque eu tô pensando. Com brócolis? Com brócolis, fica bom, né? Com brócolis é gostoso. Ai, gente, é receita prática, né? Você consegue fazer de vários sabores, né? E o custo? Isso que é legal. Nossa. Baixei. Nem seis reais. Nossa, pra fazer uma torta é grande. Grande, rende bastante. E se quiser fazer pra vender, faz embalagem. Individual, né? Aquela de marmitinha, bonitinha. Você faz um lacinho, põe uma decoração, fica super legal. Ó, eu vou tirar essa aqui. Forno, 180 graus? 180 graus. Tá. Eu tô com a luva porque ela tava no forno. Tá, eu vou deixar tirar aqui, ó. Vou pegar os nossos pratinhos todos. Os pratinhos. E eu fiz uma descarola pro Fefito porque eu sei que ele vai comer. Ah, mas eu também quero pegar descarola. A tia também quer descarola, né? Quero, baby. A tia também quer dos dois porque a tia também tá parecendo eu. Somos duas dragas agora. O bom é isso, aprende a provar as coisas. Ah, e eu trouxe uma pimentinha que você vai adorar. Você fez pimenta? Uma pimentinha doce. É aquela geleia? É. Só que ela é uma geleia tailandesa, você vai adorar. Ela é mais forte do que aquelas geleias que a gente compra. Você quer cortar? Quer. Ai, que bonito. Você pôs uns requeijões aí por cima? Foi. Um requeijão cremosinho, né? Nossa, que chato. Vai dar um chananino. Deixa eu tirar. Ai, fica molinha. Não fica? Ela lembra um suflêzinho mesmo a textura dela. Sim, mesmo. Peraí. E dá o pratinho, cara. Não parece aquela torta de liquidificador, não? Não, porque a massa ela fica bem cremosa. Nossa senhora, quanto recheio. Tem que caprichar. Olha, gente. E aí você pode fazer em travessa. Essa aqui eu fiz em travessa, mas você pode fazer com... Ah, é um de cara. Você pode fazer em potinho com buquinha também. É que na travessa fica prático, porque aí depois pra guardar você já usa uma que tem tampa, já tampa e pronto. É, é mais fácil, né? Pra guardar. Eu vou pôr as duas deitadinhas. Olha. Gente, eu adoro escarola. Nossa, é muito bom, né? Bom demais, né? Você põe um pouquinho de queijo com escarola, nossa. Opa! Olha como é cremosinho. Faz com frango, requeijão. Frango gostoso. É muito bom. E ela tem aquele franguinho assado, sabe? Que sobra, né? Nossa. Que ó. Pronto. É, não tem nada a ver com massa de liquidificador, né? Não, ela não fica com... Não, que seja ruim. Mas é diferente. É porque como a gente colocou bastante leite nessa massa, essa massa é uma massa mais fofa mesmo. É. A quantidade de ovos pra quantidade de leite deixa essa massa mais suflêzinha na parte de cima. Você quer também a de presunto e queijo? Você tira o presunto ou quer só a de escarol? Eu posso tirar o presunto. Ah, é? Então eu vou cortar isso aqui pra ele. Isso aqui não, eu não puse, Ana. Quer só a de escarol? Eu posso provar o... Posso tirar o presunto. Eu tiro. Ele quer a de presunto também. Vai tirar o presunto. Eu não entendi direito se ele tava só sendo gentil. Ah, ele disse que a gente põe os dois? Será que ele entendeu que tinha um prato sobrando aqui? Ah, não sei, mas a gente põe ele e falou que pode. Já aprendi que é que nem com o filho. Se a gente fala demais, eles se estrilam depois. Então é melhor a gente concordar que é o melhor caminho, né? Ah, falou, você falou de novo, não entendeu, concordo. E o pior é que os seus filhos são libriano igual a mim, então eu sou igualzinho. Então, viu como eu tô... Ó, demorou, mas eu aprendi. Você é libriana, eu tô acertando então? Tá. Tô, tô indo bem? Redondo. É, então. Verdade. Se não, já viu. Vamos provar, meninos? Tia, vem comer um pouquinho. Ai, tia, olha, peguei um pedaço grande pra você. Sabe o que é? Que eu fiquei curioso, que é de presunto tem tomatinho também. Mas a de escarola... Você come a miscarola? Como? Como sim? A de escarola também tem tomatinho e tem queijo. Nossa, olha como fica linda, né, Carla? Você quer que eu ponha pimenta pra você? É prático, né, tia? Você quer que eu ponha pimenta pra você? Você quer que eu ponha pimenta pra você? Você quer que eu ponha pimenta pra você? A salada eu tô passando. Ai, por quê? Eu também, Carla. Eu gosto de salada. Eu gosto. Você não gosta? Eu não gosto de salada. Não quero, obrigada. Eu como mais por obrigação, mas eu não curto salada. Porque precisa, né? Eu prefiro todas as verduras refogadas. Eu adoro. Nossa, eu adoro também. Refogadinho. Ai, eu adoro uma salada com franguinho, não? Deus me livre. Salada com franguinho. Tem que ter arroz e feijão. Não é, tia? Eu sou do arroz e feijão também. Senão não enche a pança. É que você me ama como um sabiá. Eu gosto mais de farofa do que arroz e feijão. Arroz e feijão não soa muito assim de comer, não. Só come arroz e feijão? Não, eu gosto de farinha. Ai, gente, eu adoro comer lanche. Mas pelo menos uma vez por dia a comida tem que ter. Se você gosta de comer só lanche, não é comigo, não. Gente, eu provei as bordas ficam super crocantezinhas. Não parece um suflêzinho? Não parece um violinho, parece um suflê mesmo. Olha. E levinho, né? Muito, Gigi. Parabéns, viu? Nossa, muito bom. Tá maravilhosa. Do que você já fez que você gostou? De brinjela. Eu já fiz de tomate seco. É. Brinjela com uva passas, assim. Eu já fiz com tomate seco, com ricota, com abobrinha. Fica uma delícia. Ai, gente, abobrinha fica maravilhosa. Alho poró é muito bom. Alho poró com presumo. Ah, nossa. Alho poró. Alho poró, um pouquinho de bacon. É que eu tô feito com a minha. Nossa, alho poró, amo. E depois joga bacon de soja por cima. Não, não comeu. É um franguinho. O brinjela com de soja não tá. Ai, eu falei que eu ia te trazer um troço. Vou trazer pra vocês. Ele tá crocante, né? Tá maravilhoso. E você não disse que é de soja? É legal pra colocar no feijãozinho, assim. Você faz no feijãozinho. É. Ai, Gigi do céu. Ou então por cima da pizza. Aí você joga assim, ó. Depois dá lá, pronta. Carla, tá uma delícia, né? Tá bom. Tá bom. Tô só um pouco preocupada, bem. Por quê? Por quê? Não com sua culinária, com a de amanhã, que diz que vai ser um negócio esquisito, né, Carla? Não, falei esquisito. Eu falei que é um negócio diferente. É, diferente. Que eu não sou muito chegada, mas eu como. Nossa, você não é chegada. Você tem rabada? Não, rabada eu adoro. Você é isso que eu tô preocupada. Foi isso que eu pensei. Se a Cátia não... Eu adoro buchada. Gente? Assim, comer você come, né? Mas é uma coisa diferente pra você, porque é diferente. Nossa, o que vai ser o quê? É uma coisa que eu não curto muito. Essa é coxa de ET. Desse bicho, eu não curto muito. Mas de outro bicho, eu adoro. É abstrue. Ai, não sei, Pepe. Não, eu já... Você acha que... 180 reais o quilo da carne de abstrusas, eu lá penso nisso? Não. Tá. Quer vir no meu lugar? Ai, já. Eu tenho compromisso, provavelmente ser carne vermelha. A minha mãe fazia muito. Júria, Carla? É, eu não sei se faz agora, porque agora eu não moro mais com ela, né? Você me passa o zap-zap dela? É moela. Eu adoro moela com batata. Pé de galinha? Pé de galinha não é pé de galinha, não. Tripa. Tripa? É. De que jeito? Tripa de porco? Não. Ah, tripa de porco. Ovas de peixe, eu amo de paixão. Adoro. Passa na farinha e frita, mas não é nada disso. Não. É uma coisa difícil de achar? Tem gente que diz que é difícil, mas não é mesmo. Não é mesmo, amanhã vai ser. Ai, Jesus. Fica a dica. Tem gente que diz que é difícil de achar, mas não é mesmo. Eu tô com medo. E é barato. É barato. É barato. Então deve ser gostoso. Ah, não. Então é melhor. Você não vai gastar muito, né, Carla? Não vai. Tem várias receitas diferentes que você pode fazer. Ah, é? Ah, então é legal. Eu já falei pra você sobre isso. Que desse bicho eu não gostava muito, mas que do outro eu adoro. Não lembra? Pensa, tia. Tô puxando da memória. Pensa, pensa em picha. Tô puxando da memória, Carla. Tá puxando? Eu acho que ela tá lendo. Ai, Carla, será? É amanhã que nós vamos comer. Ai, vai ser gostoso, então. Vai ser ótimo. Se ela não gosta, imagina eu bem. Não, não. Não é que eu não gosto. Não é uma coisa assim que eu... Que você... Não lhe apetece? Não. Então, imagina. Se não tinha... Apetece. Imagina eu, Carla. Talvez você goste. É. E se você gostar? Ai, vou... Nossa, eu vou... Você me disse... Você me disse que você nunca tinha comido isso. É? Aí quando você disse isso, eu falei... Ai, tia, mas eu também não... Olha, eu já comi, mas eu não curto muito. Ostra. Desse bicho. Do outro bicho... Não, ostra eu não como. Mas aí do outro bicho, o que que é isso? É, uma coisa que tem de um bicho. Ostra eu não como, porque eu tenho medo, na verdade. É, dá um medinho. Não teve aquele jogador que morreu, comeu ostra e ela tava contaminada? Ai, lembro. Lembra uns anos atrás? É. Como é o nome dele? Você lembra, Traquinas? Daquele jogador que comeu a ostra? Vocês lembram, meninos? Que comeu ostra e morreu? Eu lembro que eu vi isso. Que jogador era ele? Não lembro. Ai, tudo. Ah, mas é perigoso mesmo. Então, aí eu prefiro não me arriscar, não. Ostra é perigoso, né? Mas eu adoro ostra. É. Você gosta de ostra? Mas um perigo tá esse. Ai, não tô no rosto, né? Mas ele tá maravilhoso. Esse aqui tá perigoso de tão bom que tá bom. Tá perigoso a gente não parar de comer e aí já viu. Agora que eu vim amanhã, só pra saber o que que é. Eu vou assistir amanhã. Assiste, assiste. É a Pamela que vai fazer. Ah, então eu vou... Tia, não é uma boa perspectiva. Se é a Pamela que vai fazer, as comidas da Pamela são uma delícia. Ótima. Mas assim, ela tem motivos pra se vingar, dizer você. É isso, é fato. Que fica mandando assombração pra ela no WhatsApp. Então, ai meu Deus. Manda vídeo, não manda? É. De terror pra ela? Às vezes. Às vezes, tipo agora. Parei, Carla. Parou quando? Ontem que eu fiquei sabendo. Ah, bom. É igual o... Ah, né? Um dia por vez. É, é, é. Só por hoje, né? É, só por hoje. É isso, né? Ai, que delícia, viu, Gigi? Mas arrasou, ficou muito bom aqui. Agora amanhã, tia, você vai ver. Mas é gostosa, cara. Não, eu já tô curiosa também. Eu garanto que vai estar bem temperadinho, porque ela tem uma mão boa. Vai, não, isso ela é boa. Então pronto. É bem gostoso. Vai enganar, é só tampar o nariz. Não precisa tampar o nariz, é cheiroso também. Não é ruim. Sim, vai. Você vai ter que me contar. Eu te conto depois. Tô curiosa. Quem quiser saber das novidades... Gente, como eu tô mais do que nunca hoje, uma mulher polvo. Mulher polvo. A gente não tá podendo quebrar prato, tá? Não estamos podendo. Já enrosquei a mão na toalha, me enrosquei na cadeira. A partir de hoje, novidades lá no seu espaço, no Face. Lá no Face. Cozinha com a chefe Vivi Araújo. Tem muita coisa boa essa semana. E tem o Instagram também, Vichef Anderlein. Da Páscoa. Da Páscoa, eu vou colocar essa semana, né? Eu vou ter que colocar dentro disso. Porque eu falei que essa semana já vai ter bastante coisa. A tabela de produtos novos, chocolates, as pipocas com ovo de carvão. Você falou que fazer pipoca diferente. Ela falou mesmo. O outro faz com a lixada com pipoca. Traz pra gente ver. Traz pra ver, não. Pra comer. Tá rolando ainda o vídeo da Repop? Tá acabando. Não acabou aquele diacho da Repop? Mas não dá pra acabar quando, né? No novembro? Eu vou ter acabado, né? Porque eu tô desde agosto. Agosto você até botou no meu nome. Agosto de Deus. Agosto de Deus. Aí a gente ficou naquela coisa do Jaque, né? A Jaque mora lá em casa. Mas Jaque tá em que ponto? Jaque estamos no ponto de tá tudo pronta a cozinha. Eu tô usando, mas ainda falta arrumar uma bancada lá. Tá com defeitinho. Aquelas coisas, né? Entregou com defeito? Fizeram um acabamento meio assim. Meia boca. Que coisa feia você que fez o acabamento. Faz direitinho. Faz direitinho. Mas agora, graças a Deus, eu consigo uma empresa maravilhinda. Que vai fazer tudo isso. Que ótimo, né, gente? Eu vou colocar as fotos no Instagram. Mas a gente ainda tá brincando? Às vezes acontece algum erro. O problema não é esse. É quando a empresa não quer arrumar, né? Então, mas isso tudo não vai ter que pagar duas vezes? Não. A empresa arruma. Aí tudo bem. Porque eu tinha pagado uma parte. Aí errou, eu não vou te pagar. Aí ele não queria corrigir. Eu falei, então vou chamar o outro dinheiro aqui. Entendeu? Aí trocou. Mas aí, vocês entram lá no Cozinha 23, lá no Instagram, que eu tô colocando todas as marcas, as empresas, tudo que a gente fez lá. Até dessa? Até dessa. Falando tudo o que aconteceu. Olha aí. Mas tá certo. A gente fala bem mal. E a gente gravou os vídeos, então a gente tá documentando tudo. É. Mas a pessoa foi muito ingênua, muito bobinha. Nó cega. Nó cega. É. Não é? Que coisa, né? Mas no fim deu tudo certo. Porque aí a gente contratou uma empresa que tá cuidando tudo pra gente da obra. Então eles arrumaram alguém rapidinho. Pra fazer. Que bom. Bom, depois você acompanha a história toda lá. Que daqui a pouco, né? Mas sempre a obra é assim, né? Ah, é. É a Jaque. E aí arruma coisa.